Então, Zoé, tá decidida a vender teu neto? Totalmente, absolutamente resolvida. Meu Deus, eu vou dar uma peça de engraçado. Agora você tem chance de se vingar dela, Galo. Você tá entrando de novo na minha mente, Bel? Não, Madrinha, eu não vou esquecer, agora eu vou até o fim. A penúltima leva da papelada já foi assinada. Eu consigo a última ainda essa semana. E aí, Galo? Gostou da surpresa? Eu faço qualquer coisa pra acabar com a Zoé. Eu sou o novo presidente da Hotz. Quando a Zoé estiver na cadeia, daí eu vou ter paz. Zoé da Cruz? Sim. A gente vem pra nós. Oh. Oh. Eu sou o novo presidente da Hotz. A CIDADE NO BRASIL